Espanha declara luto nacional pela pior tragédia de enchentes no país, Luisa Ramos. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, declarou nesta quinta-feira três dias de luto nacional pela tragédia no país, atingido por fortes tempestades nos últimos dias. O número de mortos aumentou para noventa e cinco. Desde terça, uma quantidade de chuva equivalente a um ano caiu em apenas algumas horas e há previsão de mau tempo ainda nos próximos dias. Essa é considerada uma das piores enchentes dos últimos tempos no país. Desde a década de oitenta, os espanhóis não viam tamanha tragédia. O pior desastre relacionado a enchentes na Espanha foi em outubro de setenta e três, quando trezentas pessoas morreram. Há ainda muitos desaparecidos, principalmente na região de Valência, sudeste do país, que foi a mais afetada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a União Europeia está pronta para ajudar diante de uma situação dramática na Espanha. A correspondente da RFI em Madri, Ana Beatriz Faria, escolheu relatos de alguns brasileiros atingidos, como Raquel Cristiane Cândido, que mora há vinte anos na Espanha. A estação de trem aqui, as grades, caiu todos os carros, tudo ali em cima da via. Amigos meus que perderam seus bens materiais. Infelizmente, teve muitos mortos aqui em Torrente, por exemplo, a cidade mais castigada, que é do lado de Aldaia. E é muito triste você olhar, andar pelas ruas, que eu tive que ir hoje no mercado, porque teve uma falsa alarma, né, que estava destransbordando um rio aí. As ruas cheias de barro, que você não podia nem andar. O mercado já não tinha nem produto mais, nem carne, nem pescado, não tinha água. É horrível, é horrível. É uma tristeza tão grande de ver como está a cidade. Tchau, tchau.